Vem, 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 vem pra live. Rapaziada, tamo reunidos aqui novamente, novamente não, porque essa é a nossa primeira live aonde, mano? Na Twitch. Twitch, rapaziada, tamo aqui finalmente. Primeiro a Copa Ousadão, tô com um bom pressentimento. Quer dizer, chat, não vai me aparecer aqui com coisa proibida não, rapaziada, não faz isso não, mano. Enfim, Copa Ousadão, vai ter uma hora de duração, estilo Copa KC, né, por pontos. Só que o deck é o diferencial, a galera tem que ser ousada, mano. Vence quem no final for mais ousado com aquela, né, com uma certa frequência, com uma certa consistência, tá ligado? Daí vai ser o Ousadão, mano. Tem, né, a gente dava também o prêmio pro Melhor Ousado da Noite, mas a gente ficou difícil de lembrar depois, né, mano. Aí, né, mas podemos ver. O chat no final pode falar, né, o Ousadão da Noite. Então, sei lá, a gente vê isso aí, a gente vê isso aí, né. Enfim, com a gente nessa Copa aqui maravilhosa, tem que ver as regras, hein, rapaziada. A regra da Copa, é claro, hein, mano. Tem cartas proibidas, decks proibidos, não usa isso não. Vai tomar um ban forever, hein, mano. Hiruco tá participando, Matheus Azê, Eu Tô Ali, Undead e Trivago são os nossos olheiros profissionais. Rapaz, é uma, né, mano. É uma miscelânea, é uma galera diferenciada demais que temos aqui, né, mano. Mas vamos, vamos pros duelos. Matheuszinho como, mano. Yuguzin, Yami Yunguinho, de equilíbrio, contra Moukuba, jovem aprendiz, mano. Eita, rapaz, bastãozinho do Mago, né. Olha aí, show, show, show de bola. Embaixo ali tem uns normaizinhos, tá bom. O que tá acontecendo, rapaziada? O Mago, acho que eu, né, compreendi já, mano. Ih, rapaz, isso aí é deck de NPC, mano. Meu Deus do céu. Seco assim. Olha lá, baniu, ralfou. Eu falo ralfou, mas eu quero dizer nerfou. E bateu em lacareta, lacareta e voltou. Tá bom, tá bom. Mas e a trap, mano? Tá sem Mago na mão, mano? Ih, tá passando mal ali, hein. Tá passando fome do Magão, hein, mano. Enfim, botou um contador, tomou na cabeça, perdeu vida, mas não perdeu o monstro, né, mano. Tá se protegendo ali como pode. Nosso jovem aprendizmo, Kuba. Erredeiros das indústrias KC, mano. De novo, novamente, mano. Esse deck de NPC, de farm, o que que é isso, rapaziada? Começamos bem, começamos bem, mano. Rankishin faleceu. Ih, tá deitando os dois, mano. Ih, não vai ter Mago Ousado hoje não, hein, mano. Ih, rapaz, mateu de novo. Cara, mandou o cachorrão. Caramba, velho. Caramba, velho. E nem Maldição de Anubis pararia, mano, porque ali é todo mundo normal, tá ligado? Olha essa vantagem, mano. O cara tá pensando, mano, em 2022. Beleza, Matheus. Deu pra dar pra começar bem, né, mano. Próximo, próximo. É isso aí, moleque. A galera já tá dançando aqui, né, mano. Eu falei pra caramba. Eu tive medo, eu tive medo. Mas será que o meu pressentimento era sobre isso? Pessoas sendo os banidos da Copa por usar cartas proibidas, rapaziada? Quero ousadia, rapaziada. Eu quero um Mago Negro Implacável que, né, top deck a carta que ele precisa a hora que ele quer, moleque. Antes de falar, que isso, mano. Ele perderia ali, não, né? Quer dizer, às vezes o cara pode usar a etapa de dano na parada. Enfim, mano. E a passada ali, desceu dois Magos da mão. Um do deck. Agora, mil faquinha. Tei. No peito. Ih, rapaz, o afogamento. Negado, negado. Hoje não, hoje não. Ou seja, né, 2,500. Free. Free, free. Mais 2,500. Acabou. Falta e cada um Mago. Mas ele tava de arenoso, rapaziada. Agora não é areia mais, né, mano? Agora é o quê? Essa skill, mano? Calma, calma, calma. Eu simplesmente esqueci. Vou chamar de areia, rapaziada. Meu, o tempo era areia aí. Ih, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, não, mano. Eita, deitou aqui. Ativou lá. Outra parede. Vai dropar o quê pro Dartzinho, moleque? Farmado ali, mas foi pouco ponto, né? Só 3,500 ali. Vai fazer o quê? Uns 5 milzinho? Pontinho de duelo ali no final. Mais fez, né, mano? Boa Dartzinho. Implacável, como sempre, tem que ser o nosso Mago Negro, mano. Próximo, próximo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o deck mito voltou. Ih, dessa vez ele tá full, mano. Tá completasso. Tá com castelinho e tudo, mano. Esse banana tá louco. Não foi nem possível comprar, mano. Só passou. De novo, agora ele compra. Mas passou também. O que que tá acontecendo, mano? Ah, tá. Achei que já ia ser o duelo, o Celso Portioli do Passa ou Repassa. O cara mandou um 5 com 3 monstros ali, fazendo um gulner. Pode destruir 2 ali, mas já chamou também. O que é isso, rapaziada? Foi cedo demais isso aí, foi não? Vamos ver, vamos ver, mano. Mirou em 2, deitou os 2. Um deles era a Libelola Watt, que chamou outra do deck. O outro lá do Grave, né? Como só tem bicho de água, consegue ser chamado. Watt Castelo. Watt Nibelola, chamou outra. Caramba, o que tá acontecendo, mano? Watt Castelo, destruiu. Watt Nibelola, chamou outra. Acabou a Nibelola, chamou agora um, né, um Pikachu ali falsificado. Bunny 1, chamou outra da mão. Agora foi a Mulherzinha de Luz. E conseguiu fazer 5 com 3 monstros, que é um 3 e mais ali em 4, mano. Deve dar quantos aí, rapaziada? Vamos ver. Eita, rapaz, isso é 10. Isso é 10, né? 10, né? 3 e 3. Meu Deus do céu, matou. Que isso, mano? Quanta gente se foi? Quanta gente se foi ali, mano? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo também. Limpou, mano. Do nada, né, mano? O que aconteceu ali, rapaziada? Watt é isso? Chamou o Syncro, é o Exódia? Tranquilo, ó lá. Até isso aí ele já sabia, mano. Atacou com um de ataquezinho pequeno, né, mano? Só pra ele gastar a Trap e ganhar pouca vidinha, que não dá em nada. Ele ganha 700 lá, o cara ganha 1000 aqui, rapaz. Passou mais 1700, já era, né, mano? Deitou lá, duas cartinhas só. Uma no campo, uma de suporte. Suporte esse que ele não tá ativando. Tá esperando alguma coisa acontecer. Mandou o Fóton, pegou ali, passou pra luz. Tele, tele, 13300, mais 1800. Já era, já era, né, mano? Rapaziada, eu nem, eu nem li a narração que merecia esse duelo mítico aqui, mano. Essas invocações de Watt, mano. Na verdade, ele tomou umas pancadas na cabeça, mas foi chamando, mano. Ele fingiu, fingiu que tava por baixo. Fingiu que estava apanhando. Na verdade, ele estava, né, mano, cultivando seus planos maléficos. Que belo duelo, mano. Próximo, mano. O que que temos aqui? Um Leozinho, MC. Será que ele vai trazer alegria, mano, pra essa Copa? Essa Copa tá extrema, tá extrema. Tá extrema, mano. A lista grande? Ah, pô, não, mas dá pra ler, dá pra ler ali, mano. O que que é isso, rapaziada? Karakura e Klock? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mas tirou os dois. Se ele deixasse, o cara ia atacar, ia ter que passar pra defesa. Entendi, mano. Temos um Burei. Burei vai chamar quem? Chama quem, mano? Ih, a Umi já tá nerfando os carajai, mano. Chamou e deixou, mano. Chamou e deixou. Chamou e deixou. Koak já destruiu. Koak já destruiu. E atacou. Caramba, foi liso, né? Foi liso, né, mano? Pena que, né? Kamikaze, o menino, mano. Agora, novamente, ele já secou. Já botou no... Que isso? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Tá rolando, hein? Tá rolando, hein? Eipa, vai na trap? Acertou a trapezinha, mano. Agora é só atacar, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, não conseguiu fazer o sincrão, mano. Não conseguiu. Ih, tá querendo pó de ouro? Ih, caramba. Hum, disrupção. Nada de pó de ouro, não, mano. Ih, ativou ainda, mano. Ativou ainda, mano. Pegou de um, passou pra outro? Beleza. Passou, passou. Zero de ataque. É, né, mano? Cenário do Aquário. Destruiu o virado pra cima. Destruindo o cenário, ele consegue pegar do cemitério pra campo. Do cemitério, comprou do deck. Não chamou por normal ainda. Pode botar no campo. Tem mais um suporte ali? Não tinha, mas agora passou a ter, meu irmão. Temos um bicho ali de quatro e quatrocentos. Outro de milzinho. Mais o quê? Mais o quê? Ficou nisso mesmo. Passou pra defesa. Mais tomaste. Chamou outro do deck. E agora? E agora? É, não pode atacar porque ela passa pra defesa e faz, né? O escarcel. Então o cara tem um cinco ali. Vai passar um pra ataque e um pra defesa. Vai comprar mais dois. Ih, rapaz. Esse aqui, esse aqui tá sério, hein? Esse aqui tá sério, hein, mano? Nanite, pulsou mais um. Ritualzão. E agora, mano? Fez com os três. Dois com três dá cinco. Com dois dá sete. Samurai Destruidor. Aroana tá lá. O cara não pode ativar na hora do ataque. Mas como ele vai lidar, mano? Como ele vai lidar, mano? Chamou outro da mão. Outro da mão, chamou outro suporte. Vai dar seiscentos pra todos os peixes. E agora, velho? E agora, velho? Ele vai, atacou, anulou, mas foi dois e oitocentos. Então ele não precisou ativar os efeitos, mano. A mulher não precisou dos esteroides, mano. Ela mostrou que, né? Só a força de vontade é o bastante. E realmente, é o bastante mesmo. É o bastante mesmo. Só partiu ali, deu aquele pulinho do peixe, né, mano? Pra pegar o garfo em outro que tava voando. E já era. Enfim, Angel, rapaziada. Olha que belo duelo foi esse aqui, mano. Quase sumiu. Eu não ri, meu Deus do céu, hein? Próximo. Enfim, rapaziada. Vamos aqui, vamos. A galera não sabe ler, mano. A galera não sabe ler, rapaziada. Quer dizer, sabia, né, mano? Mas chegou gente nova aqui. Eu não sei o que a galera não tá se recusando, né? Acho que foi a galera que entrou quando eu joguei no chat aí, né? Que faltou, né? Enfim, tá passando um da hora aqui, mano. Psicicuzim contra... Opa, mais um. Não, nem passou, nem passou. Contra espadachincho, mano. É o silêncio ensurdecedor. Como vem? Que isso, mano? Um 3 ali, mano? Eita, misturminária, moleque. 1, 2. E o outro virou pra baixo. Mas o efeito já foi ativado, mano. Isso aqui é da hora. Pelo menos o efeito, né? O estrago tá feito. Eu acho. Pelo menos eu acho. Dá pra chamar de novo, mas, né? Eu acho que tá feito. Vamos ver, mano. Nem quis, mano. Só destruiu mesmo. Destruiu e passou. Hum, aí, né? Aí ficou legal. Aí ficou legal, mano. Se ele tivesse chamado o silencioso um turno antes, acho que ia dar ruim, né? Caramba, mano. Eita. Chegou o pareu, pelo menos, né? Pra fazer uma paredinha. Mas quase que ele deita ali, moleque. Bonito, hein? Poxa, é uma impulsão de ataque, parceiro. Aí não, aí não. Luna, fazendo o dela. Trouxe um psicocinésio e ela vai de boa, mano. Na maciota ali, ó. Só nessa escana. Pagou 2 mil pra tirar duas cartas. Sabe que isso, né? Deixou um de 800 ali no campo. Não vai fazer mal, não, mano? Vai fazer falta, não, depois? Enfim, tá lá com 1 mil. Vai ganhar um ataquezinho e uma vida no final. Atacou. Na fase do cara, mais um pouquinho. Já tá parrudo, né? Já tá parrudo. E aí o cara não consegue lidar, né, mano? Não consegue lidar. Mas pior que foi um duelo legal, mano. Pelo que eu tava falando do Zé Ruela, né, mano? A gente, mano, na live, no Discord. A gente chama quem não, 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 sei lá. Não consegue ler as regras. Respeitar as regras. Né, mano? De Zé Ruela, tá bom? Nada pessoal, não. Então, né? Mas tava falando ali. Mas o duelo foi legal pra caramba, mano. Dartzinho e Luna. Os dois. Eu gostei, mano. Gostei. Foi tomar lá, Dakar. Eu gosto assim também, mano. Não precisa só o cara, sei lá, chamar o Exódia de Três Braços Egípcio da Grécia. Não, pô. Às vezes, né? Toma lá, Dakar. Tô ativando aqui. Respondi o seu, mas o cara respondeu de volta. Eu também gosto disso, mano. O Dartzinho. Próximo, próximo. Agora um Joeyzão, mano. Que, né, já sofreu muito nessa vida. Então decidiu ter 5 mil pontos. E o Ati, novamente. Esse aí é a sensação, hein, mano? Vamos ver se ele vai aprontar de novo das suas, mano. Já desceu dois. O Joey não tá levando fé no que ele tá, né? Diante dele. Ele tá simplesmente fazendo a jogada Celso Portioli. Passa ou repassa, né? Belo programa, belo programa. Agora virou. Foi pra dentro. Ele ficou nervoso. Intensificador de fóton. Todo mundo ali da luzinha. Deitou um. Chamou uma abis esfera. 2.400. Então temos ali uma parede. Mas foi destruído no final, mano. Então o que acontece agora, mano? Banana novamente. Agora acabou, né? Acabou o esteroide que ele tava usando, mano. Então voltou pro Joeyzão. Também, caramba, Joeyzão. Faz alguma coisa, Joeyzão. Tá burguesia de bicho R aí, Joeyzão. Isso, Joeyzão. Alguma coisa, mano. Caramba, essa galera de água estranha aí, velho. Ué. Aquela play era pra quê, rapaziada? Ele tava sem espaço? Não, ele tinha espaço. Calma aí. Pô, depois alguém manda lá no Instagram lá, mano. Um directzinho lá, mano. Me explicando o que foi aquela jogada ali. Enfim, faleceu duas cartas. Passou geral pro ataque. Outro fotão. 2.000 de ataque. Mais o quê? Um cubo de watts. Ativou, foi pro cemitério. Deixou alguém com 3.000. Passou 2. E 2 libélulas de 2.000 de ataque. Só que, né? O Joeyzão tava prevenido. Tava remediado. Ele já foi machucado antes, mano. Ele lembra que não é legal. E ele se curou, caramba. Ele só... Perdeu. Perdeu, Joeyzão. Perdeu, Joeyzão. Você só adiou, né? Um turno ali, né, Joeyzão? Caramba, olha aí. Olha aí. Ó, eu não sei vocês, mano. Eu não sei vocês, mano. Eu já tô sendo comprado aqui já, mano. Pelo... Ah, não vou achar ele aqui, né? A carta dele aqui. Mas tá na mão dele ali, mano. Tá na mão dele ali, mano. Quando ele descer, o Q-I do bumbum vermelho... Aí não vai ter pra ninguém. Bananinha. Nice, nice, bananinha. Representa. Os ousados, bananinha. Isso aí, mano. Passou de lá, passou de cá. Temos o Yugizinho versus o Leozão. Como? Caracuri versus o quê, mano? Ele tá de reiniciar? É o Yugizinho de reiniciar ou é o Yugizinho de exórdia? Qual é aquele lá, mano? Não sei se o Burei chamou mais um. Temos dois e cem, dois e seiscentos. Mas que não vai tá mais assim, né, mano? Pelo menos, né? Não por enquanto. Então ele pegou de um, passou pra outro. Caixa dourada. Eita, rapaz. Calma aí, calma aí que essa combinação é perigosa, né? A gente já viu essa combinação lá no quiz de duelo, mano. Essa é perigosa mesmo, mano. O cara tá nerfado ali, mas que ele não precisa de mais nada não, né? Não precisa não, mano. Passou pra ataque mesmo. Só chamou um regulador porque, né? Era quem precisava. Outro Bureizão que vai chamar mais um do deck. Não quis nem chamar ninguém. Porque ele falou, meu irmão, não preciso de coisa excedendo. Eu só preciso do necessário. Somente o necessário. Bela, hein, Kjaga? Bela, mano. Eu gostei desses caras aqui do lado, mano. Eu quero ver mais deles, rapaziada. Não sei vocês, cara. Eu quero ver mais. Próximo. Moncubinha jovem aprendido do lado de lá. Passou pro lado de cá. Marcos Alves novamente. Ele tá com os caras, né, mano? Os famosos. Arquidemon do Mundo Negro. Tranquilo, descartou, comprou. E agora? Ativou o portão. Aumentou o ataque. Banil, descartou. Descartou, chegou no campo. Deitou um. Ia bater com o outro, mas foi pra defesa. Trezentinho, né, mano? Sorvetão de academia detectado. Vamos ver o que acontece agora, mano. Temos um Rei do Judo Dragão. Tá, eu ainda não aceitei esse, né? Esse Arquiético aí do Moncubinha, não, rapaziada. Só faz graça ali, mano. Não dá em nada. Mas vamos ver, vamos ver, mano. Mundo Negro, de novo. Descartou, comprou, mano. E agora? Banil, descartou, comprou. Quem banil vai pro turno do oponente. Chama um da mão. Chegou ali, pode destruir, né? Quem ele quiser. Support, usou o monstro. Ele escolheu alguma coisa, mas o oponente ativou algo. Era o monstro. A parede está ativada. Passou 1.300. Passou mais quanto? 1.150. E 1.400. O cara não faleceu mais, né, mano? Tá perto disso. Tá na pinta aí, mano. Tá na capa do Batman, moleque. Eita, rapaz, hein, mano? Tá só o pó da rabiola. Será que ele tem, mano? Olha, tá mostrando as coisas e comprando as coisas e descartando as coisas, mano. Mas, né? Tá lá, né? Tá no fim da vida, né, mano? Tá na mão do palhaço de novo, né, mano? Ixi. Ixi, é, rapaz. Não tem como, né? Não tem como, né, mano? Bielo, Bielo. Finalmente, né, mano? O cara, né, amor? Várias gemas que ele gastou pra montar esse mundo negro aqui. Tem que dar bom. Boa, Marcos Alves. Não me arrependi, mano. Gostei de ter clicado aqui, mano. Um Bielo, um Bielo. Ele usou alguma coisa proibida? Não, né, mano? Eu não vi nada disso, não. Acho que não, né? Tamo junto, rapaziada. Vamo que vamo. Enfim, tamo aqui, Zayn e Trisdale pra lá. E o seu amigo que curte um cabelo, né? Quase parecido? Sei lá, né? De outra geração. Outra geração, né, mano? Essa juventude, hoje em dia, não dá pra saber que eles já estavam se espelhando, não, mano. Enfim, cachorrão boniu do deck. Pegou do Greg, botou pra campo. Pegou do deck também. Desceu mais um. Ih, rapaz. Conseguiu. Encaixou ali um ATK, rapaziada. Não, rapaziada. Só que o cara tá com areia, mas acho que, né? Acho que deu água ali, mano. Acho que essa areia aí só vai, né, atrapalhar. Opa, aconteceu o que ele vai descartar depois, mano? Ih, já tá ali, hein? Tá ali, hein? Vai ter play? Vamo ver. Negócio, descartou. Quem descarta vai pro campo do oponente. Descarta alguém na mão foi ele. Vai destruir monstro ou suporte? Escolheu suporte. Acho que eu devia ter escolhido monstro, mas vamo ver, mano. Demônio do transe. Depois mais um. Chamou. Deitou um. Deitou dois. Que chamou mais um pra campo. E agora vai deitar quem? Deitou três. Deixou o lobinho, né? Deixou o lobinho. Ih, caramba, mano. Um de vida, mano. Um de vida aí, né? Acho que ele não tem suporte, né, mano? Cuidado que ele é pra fazer o combo. Se o combo não mata, ele falece. Ele falece, mano. Ah, chega dói no peito, né, mano? Quando vê isso acontecer, né, mano? Enfim, vai falar que o dragão do trovão vai pra lá, vem pra cá. Pula ali do cemitério, do banimento. Igual um peixe fora d'água, né? Na frigideira, tá ali. Não, frigideira não. No asfalto quente. Mas ainda é peixe, né, mano? Enfim, entenderam, né? Pulando de lá pra cá e acaba que no final não faz muito. Aqui fez, mano. Aqui fez. Mas também o Zane era um game que tinha um campo aberto e não tinha suporte, né, mano? Enfim, eu gostei, gostei, Matheus. Gostei, Matheus. Tá mudando a minha percepção desses bichos, mano. Aí sim, aí sim. Temos aqui um Yugi Mutão contra o Zanezão, rapaz. Esse Zane, mano, ele tá fazendo mesmo acontecer com esse deck dele maluco, né, mano? Temos a pequena maga, outra maga. É, rapaziada, tá tudo errado. Não, não sei, não. Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá mandando. Beleza. Snowzinho, mano. Comprou. Mais uma. O cara tem alguma coisa acertada, já era, mano. Descartou, destruiu. Quem descartou vai pro oponente. Descartou, chama alguém pra campo. Destrói os monstros. 2.500, mais 1.500, né? Que agora virou 2.000. E chegou outro pra campo. Aí é mais do que o necessário pra dar o Atecation. Aí sim, rapaziada. Não, não, não. Não se deixe encanar. Quem não conhece, dá quem não, mano. É burguesia danada pra tu ganhar, sei lá, mano. 3 duelos de 10. Não sei, tem hora que... Não, não, não. Não vem com essa não, rapaziada. Não, não. Caro demais esse negócio, mano. Mas quando acontece é bonito, né, mano? É legal, né, mano? Boa, Marcão. Boa, Marcão. Gode demais. Gode demais, mano. Próximo. Gode. Bonito, né, mano? Bonito. Enfim, temos aqui, né, mano? O cara tava lá, né? E do outro lado ainda tinha um Hobbes, né? Hobbes secretário. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? É um deckzinho maneiro, né, mano? Deckzinho maroto. Aquele deckzinho raiz, né, mano? Deckzinho de terra batida, né, velho? Conseguiu. Coração. Tranquilo. Mas eu vou falar pra vocês que eu não sei porquê. Nunca fui com a cara do robô secretário, mano. Eu não sei, eu não sei, mano. Eu não sei. Talvez eu tava na caixa do samurai, né, mano? Enfim, secretarizão tá tentando, mano. Passou com 2.500 e agora, hein? É agora, hein? Puxou um normal. Vai puxar mais um card, mano. Normal, mais um card. Eita, tá. Lá vai, hein? Lá vai, hein? Já era, mano. Konami liberou, velho. Recarregou na fase de compra. Isso aí é importante, né, mano? E aí consegue, ó. Mais um. Ele tem o quê? 4 ali já? Ih, rapaz. A cabeça é a do efeito, né, mano? Caramba, logo a do efeito que falta. Descartou um monte de coisa. Passou ali. Tem uma defesa supreminha, né? Na verdade, é só pra ganhar vida. Pô, defesa estranha. Defesa extrema. Mas tá bom, tá bom. É pela quantidade de bichos ali, né? Sei lá, velho. Sei lá. Na verdade, é quando ele compra, né, mano? Caramba, não, mano. Não usa essa defesa, não. Defesa estranha pra caramba. Só pra ganhar vida é quando compra a carta. Que loucura. Enfim, comprou. Conseguiu jogar todo mundo. Hum, faltava uma carta só, mano. Tem certeza? É, agora. Olha lá. Ele tava com 4 peças do Exódio, mano. Agora tá com uma só, velho. Hum. Ali eu não sei se eu faria, não. Mas vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Tem jogo ainda, mano. Os bichinhos não tão conseguindo passar, não, velho. Vamos lá, mano. E agora? Secretário 3. Deitou 1. Ah lá, teve que usar, né? Passou 6 mil. Beleza. Esse aí. Pegou o ataque do amigo. Deitou também. Tranquilo. E agora? E agora? Hum, não pegou de novo. Não pegou de novo. Ele pode falecer agora, rapaziada. Não pode não, porque, né? Aquele cara lá não dá dano se usar o efeito, né, mano? Ué. Tá, ele abriu espaço ali? Foi isso, mano? Pra poder usar outro suporte depois? Talvez, mano. Pegou o normal. Finalmente, mano. Agora vai. Agora acho que acabou as cartas de efeito. Só sobrou, né? La cabecita del Exódio Supremo, mano. Olha lá. Veio um. Puxou outro. Aqui puxou outro. Nossa, né, mano. Dá pra acelerar isso aqui, mano? Vamos ver. Pegou? Descartou? Foi. Pegou mais um? Deixa eu ver. Mostrou? Vai comprar mais. Ah, tá com duas agora, mano. Tem isso, né, mano? Pegou? Fechou. O Mr. Coxito, mano. Tá na área. Em mais uma copa. Oferecimento da Fininvest. Você mesmo, mano. Tem um dinheiro parado. O que que é isso, rapaz? O que que estão fazendo aqui, mano? Olha a música, né, mano? Música de... Egípcio mesmo, né, mano? O faraó brabo saindo da tumba, né, mano? Beleza, beleza. Olha. Esse Exódio, eu devo dizer, que veio de carroça ali. Não precisava, logo no começo, né? Amigo Two Arms, tu estavas com quatro pecinhas, mano. E você arriscou e depois ficou com uma só, né? Esse aí nunca jogou um carteado na vida. Sabe que não pode arriscar, mano. Jogou ali um 21. Black Jack, Black Jack. Pô, tá pertinho ali, mano. Não pede mais carta não, mano. Fica na sua ali, mano. Né? Aí acabou que veio de Uber. Veio de carrinho de mão, pra, pra. Mas veio, né? Veio o Exódio. Exódio é na Copa, mano. Teve, hein, mano? Teve, hein, mano? Eita, Two Arms. Brabo, Two Arms, brabo. Tranquilo, rapaziada? Voto iniciado. O bot falou pra vocês aí, mano. Pra você ajudar a gente, vote aí em quem foi o mais odadão. Tá vendo aqui embaixo de mim aqui, ó? Tá aqui, tá aqui, rapaziada. Os números, tá bom? Exclamação, vote. V-O-T-E, espaço, né? Exclamação, vote, espaço. O número ali, termes? Aí você envia aí no chat, tranquilo? Beleza. É, é, votação encerrada. Você não pode mais votar em nada. Opção vencedora foi o Bananinha. Com 26 votos. 26, rapaziada. Bananinha tava uma vantagem, rapaziada. Porque, né? Bananinha foi de Watts ali. Não tem como, né? Então, quem de vocês vai começar? Dê seu voto. A galera quer dormir pra acordar cedo amanhã. Mas o meu voto, no final, vai pro Death Angel. Death Angel, mestre dos Aquatriz dos Sete Mares. Boa, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha desistido uma vezinha ali. Mas tá bom, tá bom. Não sujou muito, não. E um dead. Vai de quem, um dead? Mas teve Lovecraft, jogou um mapa, um hypere, um mago mesmo. Quando eu vi aquele combo louco de hypere que ele fez, eu falei, não é possível. Foi Lovecraft hoje, jogou um nome pra ele. Eita, Lovecraft também, rapaziada. Aí, tava aí no chat reclamando, tá vendo? Um dead, ele não me mostrou seus duelos. Que ele queria só pra ele, só ele merecia ver. E um sobeu pra mim, rapaziada. Eu não gosto, não. Prefiro quando já tá um vencedor antes de chegar em mim. Que eu posso dar o voto ali, né, mano? Pra alguém que eu curti, mas não foi, né? O favoritaço de todos ali. Mas que eu, mano, queria andar com ele no recreio, tá ligado? Então, eu vou acabar votando no... Bananinha, rapaziada. Não, banana, né, mano? Banana, né, mano? Grande banana. Jogador de Watts. Então, você fala com a nossa equipe lá e retira seu prêmio. Beleza? É nóis, bananinha. Tudo nosso. Lembrando, Copa Ousadão atualmente acontece domingo e quinta-feira. Pode ser que na quinta-feira role também os replays ousados ou no outro ali. Entendeu? Mas, por enquanto, é esses dois dias. Aí, pra participar, só colar no nosso Discord com uma... Uma... Um coração puro. Com uma boa intenção. Boa intenção. Hoje as palavras tão complicadas, rapaziada. Que aí você consegue. Veja lá, na sala da Copa Ousadão. Tem os decks barra arquétipos. Que tão banido, mano. Então, você, né, não usa aqueles negócios que tão lá. Porque não vai ser ousado, mano. Vai ser, né? Lá tão as coisas chatas, tá ligado? Lá tem as cartinhas. Em específico cartinha. E tem específico decks e arquétipos, mano. Que não pode usar. Porque senão... Não tem, não tem. Olha o que eu escrevi aqui no Discord, rapaziada. Por que que não pode usar, mano? O motivo é que eles não condizem com a filosofia ousada ou ousada que pregamos na Copa. No geral, é só ter bom senso e buscar jogar como um duelista ousado. Não como um Zé Tryhard. Entendeu? Essa é a parada, mano. Venha. Venha com a mente aberta e com o seu deck pronto. Só que sem as cartas proibidas. E aí é tudo nosso. Termesa?